A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 36721581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Excesso de notícias regional da região centro-sul do estado. Estudantes que quiserem concorrer a bolsas de estudo no ensino superior poderão se inscrever no programa Universidade para Todos, o Prouni, entre os dias 26 e 29. As bolsas são para o segundo semestre. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, o programa vai ofertar mais de 174 mil vagas, sendo 78 mil 880 e 4 bolsas integrais e mais de 175 mil parciais em 1.470 instituições de ensino superior privadas. As inscrições devem ser feitas na página do Prouni, na internet. Para ser candidato, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017, ter alcançado no mínimo 450 pontos e ter tido nota superior a zero na redação. E a Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Turismo, confirmou a realização do tradicional e consagrado campeonato regional, o Cidadino, no Ginásio do Arrozão, a partir do dia 27 de julho. A novidade, neste ano, é que os jogos serão realizados nas sextas e também aos domingos, no Ginásio da ABB. O horário das partidas será das 19h, na sexta-feira, e no domingo, a partir das 17h, sempre com entrada franca para a população. Quarta-feira será realizado na Câmara Municipal de Tapes, a partir das 19h, uma audiência pública para tratar da proteção animal. O evento contará com a participação de autoridades e defensores da causa animal de todo o Estado. Sua participação é fundamental. E a Polícia Civil de Amaral Ferrador, com apoio das delegacias de Tapes, Serro Grande do Sul, Dom Feliciano e Cristal, cumpriu na manhã desta terça-feira, 19 de junho, mandados de busca e apreensão na localidade do Capoeirão e Cochilha, no interior de Amaral Ferrador. Ao todo, foram apreendidos, durante a operação, duas espingardas, um revólver calibre .22, 12 cartuchos intactos de calibre .22, pacotes de chumbo, celulares, balanças de precisão, mais de 360 gramas de maconha, 70 gramas de cocaína e uma pedra de crack. A ação contou com o apoio de oito agentes em três viaturas. Ninguém foi preso. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite e uma boa semana. Um abraço!